Agro Ferrari no Campo 2022, estamos aqui agora no stand da Mahindra, ela que é líder e número um de vendas no mundo de tratores e quem vai falar comigo é a Juliana, ela que é digital influencer aqui da Agro Ferrari e também trabalha na área de comercial marketing da empresa. Ju, para esse ano de 2022, qual é a novidade da Mahindra? A Mahindra, a gente vai estar na Expo Direto e Não Me Toque, uma feira tecnológica, é a primeira feira tecnológica, Não Me Toque é a capital da tecnologia do Brasil. Lá a gente vai ter o nosso lançamento 5050, 49 cavalos, vai ser o sucesso e também hoje a gente tem o 9500S por aqui, o nosso querido 2025, que ele é muito fofinho, dá até gosto de andar, tenho vontade de ter na minha casa, na garagem de casa. O que mais que você gostaria de saber mais sobre hoje? Quais são os parceiros da Mahindra? Hoje a gente está aqui com a Bruther, com a Menta, com a Asus, com a Tatu, com a nossa plantadeira Tatu e outras mais, a Orion, que é uma grande empresa que está com a gente faz um tempo já. E a Nova Tratores traz tecnologia, informação para o nosso cliente durante o ano todo, com uma equipe maravilhosa que está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Então vamos convidar o pessoal de casa para ir conferir com a gente essas belezuras de tratores? Vamos sim! Deixa eu só chamar aqui a Evelyn. Evelyn, pode me dar um suporte aqui, por favor? Vamos sim! Ju, conta um pouquinho para a gente sobre esse trator aqui. Esse é o nosso trator 9500S, ele está aqui hoje em exposição, vai estar até amanhã à noite, então tudo que vocês tiverem de dúvida, todos os nossos vendedores estão à disposição. A Mahindra também tem um consórcio, Mahindra, que é a inovação do mercado, ela tem 1% de taxa, a taxa nossa é muito baixa. Então você que pensa em ter um trator nos próximos anos e não quer tirar o dinheiro do bolso, a gente também tem um consórcio. Consórcio, querendo ou não, ele ajuda no fluxo de caixa, a gente não tem aquela surpresa de precisar comprar um trator de última hora e você acaba não tendo dinheiro. Então o consórcio Mahindra também ajuda nisso. Esse daqui, tem ele na versão cabinado? Tem sim, a gente tem esse trator na versão cabinado, com ar-condicionado, apesar de a gente aqui estar num sol de rachar, mas tem a opção cabinada dele sim. Ju, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê amanhã, hein? Obrigada a eu, com certeza a gente vai se ver amanhã e que seja a primeira de muitas. É isso aí, Agro Ferrari 2022.